Achei legal porque tem personagens negros que, normalmente, na TV brasileira, tem mais gente branca do que negra. E isso significa que a sociedade negra está, cada dia, dando mais um passo. Muitas vezes, quando minha mãe me leva para o carro na escola, eu percebo aqueles cartazes de hotéis, essas coisas. Eu percebo que, muitas vezes, a maioria são pessoas brancas, não negras. Tem uma pessoa, na minha antiga escola, que dizia que as pessoas que nascem negras são aquelas pessoas que Deus esqueceu de tirar do fio. Achei um baita preconceito. Eu não gostei. Cada pessoa saber olhar para outra pessoa. Olhar que uma é diferente de cada uma e que a gente tem que respeitar os jeitos e as diferenças de cada um. Agora, quem vai mudar o mundo vão ser as crianças de hoje. Então, tem que ser alguma coisa infantil que mostre a realidade. Não esconder a realidade. Mostre a realidade para as crianças já crescerem com a mente e saber lidar com as outras pessoas, independentemente de elas serem negras, brancas. Música 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 Música